Olha gente, termina neste final de semana a Exposebu 2023, é claro, nossa equipe de reportagem esteve na cobertura do evento. E agora você confere uma entrevista com um ícone do Nelore Nacional, o pecuarista José Humberto Villela Martins, da Fazenda Camparino. Ele fala sobre a evolução da genética do gado brasileiro e sobre os desafios que teremos pela frente nos próximos anos. Bom dia, Marco Ribeiro. Bom dia, Mauro Sérgio Ortega e a todos que estão girando a boiada junto com a gente pelas telas do Canal Rural nessa manhã de sexta-feira. Fechar com chave de ouro a nossa semana, né Mauro? Acompanhamos aqui durante esses dias a programação da Exposebu 2023, edição de número 88 dessa, que é a Copa do Mundo do Zebu, né? O maior evento com gado zebuíno do planeta. Muitas foram as atrações, a gente registrou um pouco disso ao longo da nossa programação. E escolhemos para essa sexta-feira, Mauro, para essa última participação aqui de Uberaba, Minas Gerais, uma das maiores personalidades do Nelore brasileiro, responsável por um projeto de seleção de muitas décadas. Eu estou falando aqui de José Humberto Vila da Martins, gentilmente aceitou o nosso convite para participar do Giro do Boi, falar um pouquinho desse momento de genética, de melhoramento e desse patamar que o Nelore alcançou, né, seu Zé? Que é um trem diferenciado, né? O que o senhor fala do Nelore nesse patamar? O que um homem que trabalhou mais de seis décadas no melhoramento genético olha para o Nelore hoje? O que ele pensa e o que ele acha desse trabalho? A raça Nelore, uma de todas as raças zebuínas, teve uma evolução imensa. Nesse período aí, uns 20 anos para cá, a aceleração foi grande, Marcos. Então, aí é o reflexo que está dando nos frigoríficos. Eu engordo o boi de corte e mexo com o zebu, eu tenho 60 anos. O boi de corte, nós matávamos um boi de três anos, três anos e meio, dando 16, 17 arrubas. Hoje, qualquer bezerro está dando 18 arrubas, 20. Esses programas de melhoramento genético, se você for analisar bem, eles nos ajudaram muito nisso, né? A gente conhecia o animal só pelo exterior. Hoje, nós temos condições de conhecê-lo por dentro e por fora, né? Mas eu continuo misturando o sistemão antigo com o novo. Eu tenho que olhar, olho os números por dentro, mas o que por fora eu gosto de considerar meu olhar, né? Eu nunca desprezei meu olho, nunca... E falo sempre, porque todo criador tem mil programas, mil tipos de avalião animal, mas a maior ferramenta que todo pecuarista tem chama-se porteira. E aquelas três palavrinhas armadas, cabeceira, meio e fundo. E aqui, se expôs o Ebu, só vem com as cabeceiras dos gados de todos os criadores. É por isso que esse sucesso imenso, preços altos, né? Mas é... Todo mundo está vendendo a nata da nata, né? Tem que valer um pouco de dinheiro a mais. Ô Mauro, daqui a pouco, na hora que acabar aqui esse bate-papo, eu vou gravar um especial com o seu Zé Humberto. Orgulho de ser pecuarista, esse quadro que é um sucesso no Giro do Boi. Zé, eu agradeço por enquanto, então, o senhor. Vamos daqui a pouco gravar esse material especial para o Giro do Boi. Mas é isso, eu queria encerrar aqui essa semana de transmissão de Uberaba com esse bate-papo especial com o seu Zé. Deixa um último recado aí, seu Zé, para a fazenderada brasileira. O que o senhor tivesse dar um recado para o pecuarista? O jovem, aquele que já está agarrado também há algum tempo, qual seria? Eu acho que a pecuária brasileira está precisando urgentemente encurtar as pontas. Nós temos uma elite da pecuária que está a mil por hora, está com um gadão, mas nós temos um pessoal que está muito lá atrás. Não preocupa com genética, não preocupa com nutrição. Isso tinha que chegar mais perto um do outro, você entende? E eu falo todo dia, quando tenho a oportunidade de falar, o quilo de carne mais barato que você consegue levar para a tua fazenda é através da genética. Não sei, comer ração. É o mais barato, você pode colher, com a mesma despesa que você colhe um bezerro de esmama com 180 quilos, você colhe um bezerro de esmama com 230, 140, 150, é a mesma despesa. Um pouquinho a mais, um mineral de boa qualidade, uma passagem de boa qualidade. Eu acho que nós estamos precisando disso, aproximar as pontas. Vamos cortar as pontas assim, só o de trás chegar para a frente, que o de a frente não vai recuar. Com certeza. José Humberto Villela Martins, obrigado por enquanto. A gente vai cortar mais esse papo, dilatar mais esse papo, mas eu retorno aí aos estúdios em São Paulo contigo, Mauro Sérgio Ortega, encerrando aqui com chave de ouro o nosso acompanhamento, a nossa cobertura da Esposa Ebu 2023 e muita coisa boa. A gente vai preparar, está saindo do forno, Mauro. Vamos preparar isso para exibir aí no Giro do Boi, tá bom? Abraço, retorno contigo aos estúdios.